Saí de caminhada pelas estradas, caminhando a pé Pedindo carona, violona costas Eu vim pra São Tomé Venha pra São Tomé você também Dia 21 de junho estreia o novo programa semanal da TVJ Brasil Vem pra São Tomé, o programa do turista em São Tomé das Letras Compartilhe Vem pra São Tomé A TV que São Tomé e o Brasil todo vê